Olá, meu nome é Luciana Toledo, moro no município de Vitória, Espírito Santo. Sou dentista, trabalho na área privada do meu consultório particular. Também sou funcionária pública no município de Serra, pertencente à Grande Vitória. Sou especialista em odontopediatria e também tenho mestrado em odontopediatria. Por isso também, uma vez ao mês, dou aulas no curso de especialização de odontopediatria aqui na Grande Vitória também. Eu cheguei ao conhecimento do Instituto Isa em uma aula que a professora Isa ministrou durante a pandemia no Telesaúde de Mato Grosso, falando da importância das fontes medicinais para o fortalecimento da imunidade durante a pandemia. Isso fez com que eu começasse a pesquisar na página deles e tive conhecimento, então, do curso Filmo Raiz. me inscrevi, porque já há algum tempo, em torno de uns 10 anos, após ter trabalhado como contratada na Prefeitura de Vitória, que tem implementado a fitomedicina e a dispensação dos medicamentos fitoterápicos nas farmácias das unidades de saúde, eu comecei a usá-los na prescrição na odontopediatria. Isso foi, então, um gatilho para que buscasse também me aperfeiçoar um pouquinho mais com os cursos disponíveis na plataforma do AvaSUS. Já tinha concluído um e estou com o outro em andamento. Decidi, então, fazer o curso para me aprofundar nos conhecimentos e, assim, aumentar o leque de medicamentos fitoterápicos que poderia prescrever na minha prática diária. Mas o que eu descobri foi muito mais do que isso. Foi um start para eu que pudesse pesquisar mais sobre as plantas. O conhecimento passado e a troca de saberes que existe no grupo fez com que eu me interessasse também em começar um jardim aromático medicinal aqui na casa dos meus pais, já que moro num apartamento pequeno, pega sol da tarde e já havia tentado plantar manjericão na minha janela e não deu muito certo. Ficava pouco em casa, pegava um sol inapropriado e acabava morrendo e achava uma péssima pessoa para poder plantar as plantinhas, né? Descobri que isso é por falta de sudo também, né? Falta de conhecimento. Não era um local apropriado para que eu pudesse plantá-las. A partir disso, então, como vocês verão nos vídeos que postei aqui também, comecei a dar uma melhorada no jardim que estava meio abandonado aqui na casa dos meus pais, com algumas mudas novas de plantas com propriedades medicinais, descobri as plantas que já existiam no jardim, que apareceram de forma espontânea, descobri que plantas que eu estava tirando para limpar o canteiro, achando que era mato, eram, na verdade, plantas. Então, foi maravilhoso. Essa troca de saberes foi muito importante. Gostei para vocês também no vídeo que peguei assim, de repente, enquanto estava aqui preparando para gravar esse depoimento, eu escutei meu pai abrindo a torneira lá fora, na varanda, e ele estava regando o jardim. E o meu pai, durante esse período de quarentena, ele ficou sem contato com ninguém, apenas comigo, a cuidadora e meu irmão. Depois, relativamente, fui trazendo minha filha, o meu marido, e isso foi muito ruim para ele. O quadro de saúde dele deu uma caída muito grande, tivemos sintomas gripais, suspeita de covid, mas os exames eram negativos. Isso tudo fez com que ele piorasse muito no quadro de saúde dele. E o jardim, ele me vendo cuidar do jardim, levando mudas novas, semeando planta de manjericão, de camomila e aguando para ele, fez com que ele se interessasse em voltar a cuidar do jardim. Vocês vão ver ele com certa dificuldade na mástica, aguando o jardim, e isso teve uma ação terapêutica muito legal para ele. Então, esse é o meu depoimento. Gostaria de falar para vocês também que, com o conhecimento que eu obtive, a gente tem podido multiplicar isso no curso de especialização que dou, na aula mensal. Eu tinha dado uma aula de endodontia e de complementação de trauma e eu implementei com os fitoterápicos que podem ser usados nesses dois casos no atendimento das crianças. Então, tem sido maravilhoso. Recomendo para todos vocês. Obrigada. Obrigada, pai. Meu pai, 89 anos. Ficou muito caidinho nessa quarentena, isolada, muito relacional. A saúde dele deu uma caída. E aqui eu estou mostrando para vocês como o jardim medicinal é uma atividade que faz bem para ele lá. Ele se preocupa em aguar. Isso dá um ânimo para ele, uma fortalecida. Muito legal. Continuando a mostrar para vocês o que mudou na minha vida e na minha rotina, depois do curso Futo Raiz, esse canteiro também na casa dos meus pais, na área da lavanderia. E ele estava seco, não tinha planta praticamente nenhuma e eu achei que tinha só mato aqui. No curso de identificação eu descobri que essa plantinha aqui, a erva jabuti, é uma pã aqui. Descobri também essa erva voadeira que tem propriedades medicinais e trouxe algumas mudinhas que eu ganhei, isso tudo após o início do curso. Trouxe então capim cidreira, descobri como que eu poderia fazer uma muda e plantá-la. Então aquela já pegou, já está crescendo. Uma muda também de hortelã gorda, que a cuidadora dos meus pais trouxe para cá, tinha plantado no canteiro, mas descobri que ela deveria ficar sozinha, né? Porque ela deixa a terra mais pobre, então coloquei ela separada, num vasinho que eu utilizei uma reciclagem de garrafa de água mineral. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal, fui visitar uma senhora, mãe de uma amiga minha de 93 anos e ela tem um canteiro maravilhoso, cheio de plantas medicinais. E ela me levou algumas mudas e eu trouxe para cá então, trouxe uma muda de guaco, estou esperando que elas peguem para poder realizar a identificação delas. O bolo já está... É o pequeno jardim da casa dos meus pais, eu comecei a organizar após iniciar o bolo do jardim da casa dos meus pais, aqui eu plantei mudas de melissa, manjericão grosso e temos outras plantas que já estavam por aqui, então eu limpei, organizei, identifiquei para também auxiliar no meu estudo, aprofundar o meu conhecimento e ajudar outras pessoas que venham a utilizar para a família do jardim. Aqui é um pequeno peço de manjericão grosso, que planteia sementinhas. Continuando a inscrição pelo jardim, descobri plantas maiores que não conhecia, através do curso contínuo de identificação de plantas. Expliquei o que tinha fé de pitanga no jardim, um crescimento espontâneo, que eu não sabia. E aí Esse nosso pequeno, gente. E aí E aí E aí E aí E aí